Devocional, a história de Lia. Primeiro dia. Raquel, cujo nome significa ovelha, estava cuidando dos rebanhos de seu pai em Aram, quando encontrou um visitante inesperado, seu primo Jacó, que procurava sua família. Após o que parece ter sido amor à primeira vista, Jacó prometeu a Labão, pai de Raquel, que trabalharia sete anos para conquistar o direito de se casar com a bela pastora. A cerimônia de casamento transcorreu de acordo com a tradição local, que permitia que apenas os homens participassem da festa, enquanto a noiva era mantida longe da vista de todos até que o noivo entrasse na tenda escura. Somente quando já era tarde demais, Jacó percebeu que o sogro o havia enganado. Jacó acabou se casando com a filha mais velha de Labão, Lia, a quem não amava. Gênesis 29, versículos 16 ao 25. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que algum outro homem. Fique aqui comigo. Então, Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe apareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então, disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas, quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. E quando chegou amanhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Para conversar, com base na leitura de hoje, o que Deus está dizendo para você? Deixe seu comentário abaixo.